Música Estamos em direto do Festival Eurovisão em Kiev e o português Salvador Sobral Foi o grande vencedor da edição deste ano ao interpretar Amar pelos Dois A canção escrita por Luísa Sobral obteve 758 pontos na votação Combinada dos júris nacionais e do público após 48 edições de Portugal Alcança pela primeira vez a vitória neste estival Os irmãos Sobral sobem agora ao palco principal para interpretar a canção vencedora Uma última vez também nós vamos continuar a acompanhar esta edição em direto de Música